Música 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 Oi, Dan, tô na moto vlog Iniciando mais um edição pra vocês, sejam todos Bem vindos, tamo indo aqui Com encontros de youtubers Terceiro encontro de youtubers que vai rolar no Shopping Miller hoje, realizado pela página Joinvilleiros, e eu vou filmar esse rolê pra vocês aí, demorou? Então, acompanha aí no vídeo aí, que o rolê vai ser monstro. É nóis. É nóis. Entra aí. Então, sobe aí, Kevin. É, rapaz. Vou recuperar o seco aqui. O mano, Kevin, tá com nóis. E é isso aí, vamos mano. Partiu! Rapaziada, estamos chegando aqui no Miller já. CQ021. Kel? 13. Kel13. Canal de Pacura aqui. Canal de Motovlog aqui. E ali na frente tá o Miller. Millerzera. Merzera. Hoje vai rolar um Pacura lá, será? Segue lá no Google Under. Segue nós lá no Instagram. Google Under. Tem Instagram? Kelv3.1. Kelv3.1. E o meu, vocês já sabem, né? Quando é Motovlog. É nóis. E aí, rapaziada. Acabamos de chegar aqui no encontrão. Participei do primeiro encontro por acaso, me marcaram no post lá no Facebook. Ah, eu tenho encontro de youtubers na pizzaria. Eu falei, opa, tem pizza, eu vou. Daí, eu fui pra lá, tinha menos de 500 inscritos. Acho que isso eu não... Acho que tinha uns 300 e poucos inscritos. É, conheci a galera do YouTube, conheci alguns youtubers maiores que eu. Não. Tive a oportunidade de conhecer a gente há pouco. A gente tem 500 mil. Gravei o vídeo com ele, no dia do evento. Ele postou no canal dele. Depois que ele jogou o vídeo no ar, meu canal começou a bombar também. Hoje eu tô com 3 mil inscritos pro terceiro encontro. Então, triplicou, quadruplicou, sei lá, não sou pessoa ruim de matemática. Vai pra 10 mil, né? Próximo encontro, 10 mil. Amém. E é isso, eu acho. E pra quem tá começando agora, pra quem tá querendo criar um canal, é, se diga uma com a galera, tenta conhecer o pessoal do YouTube. E acabou filmando esses rolês com o canal. E com o grupo também a gente acaba ajudando a galera de review aí que precisa, né? Então é isso aí. O canal tá com 3 mil e 200 inscritos. Faltar 3 inscritos pro batei se for 200 hoje. Estão crescendo. Depois que passei pelo segundo encontro, o canal só funciona o seu batei. Obrigada aí, então. É isso aí. Beleza pro galera aí. Posso ir em Motopost, já que ele tem muito maior o problema deles aí. E aí, queria chamar agora os caras que estão aí com a gente, o Lucas, lá. Tudo iPhone aí, hein? Eu sei, eu tô conseguindo gravar no... Aí, Rass, olha quem eu trovei aqui no rolê. Olha, rapaziada. É, ele é, velho. Tromba. E aí, deixa eu botar uma senhora. É nóis. É, isso que eu vou. Você que tá nervosão? Tô nervoso, é. Não conseguiu nem... Não conseguiu nem falar direito, mano. Pô, eu tô bem louco do chá ali, mano. Agora a gente também mudou. Tô me indo lá buscar um milkshake pra tirar o gosto de chá de bolo. Nós estamos um monte lá. Meu Deus. Você que tomou uma porra, tomou mais que eu. Ei, ele é filantra. Fez eu tomar uma de graça ali. Fala que quem ficasse sem gasolina na rua ia tomar. Eu não fiquei. Ele falou que eu fiquei. Que merda, hein? Sabia, não? Foi que fazia a tag eu nunca. É, sei. Moio, moio. 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 Meu rapaziada, estamos aqui com o Luca, que é inscrito do canal. Também tem canal no YouTube aí, Lucas. É, meu canal é o Luca e outros.br. O seu canal é o que? O meu canal fala de tudo, mano. Eu já botei propositalmente um outros pra não fixar em uma coisa. Certo. Pra ser diverso aí. Bem eclético que o canal fala sobre música, mágica, vídeos de YouTubers, essas coisas. Então, rapaziada, eu vou deixar o link na descrição. Fala no canal do Luca lá. Ele vai estar no grupo do nosso canal aí também. Quem quiser acompanhar ele aí, vai nas redes sociais dele. Vou deixar o link dele aí na descrição e também nos comentários fixado no topo aí. Tem melhor, rapaziada? Luca. Relax. E aí, mano, gravar a estrela. Claro. Estrela, Ninho. Isso aqui, Denis D, você já conhece, né? Galera, já conhece? Você já conhece, né? Claro, tá isso aí. Sobe. Sobe, rapaziada. O nome do meu canal é Henrique e o Vlogs aí. Se inscreve lá, dá uma força lá. É nóis. E aí, rapaziada, é o canal GFK. Se inscreve lá. Só, rapaziada, clique no canal no Zezinho. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no Instagram no Zezinho. E esse que é foda. É nóis. E aí, galera, beleza? Fidência o MotoVlog. Vai vir. Vai vir novidade. Vai vir novidade nossa, mano. Vai vir novidade nossa. E na minha rolezão, mostra uma nozinha mais que tem no meu canal. Só aguarda aí. Se inscreve lá. É nóis que tá chegando, mano. Fidência o MotoVlog. Se inscreve lá. Lique na descrição. Tem que ser, trama, condição? É, mano. Ó, os moleques aqui é moso, cara. Os moleques aqui é moso, cara. Não se inscreve, não se inscreve, não quer? Não, não se inscreve. Fala, larinha aí. Bem, eu tô com vocês. A presença aqui do Jão Ramanha. É nóis, tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí. Deixa o likezinho lá de leve, né? Se inscreve no canal. Tem que saber uma coisa. E aquela copa assim roda como vai ser do MotoVlog. Verdade. Vai ter mais uma copa assim roda parte 2, hein? Você é mossa, hein? Mas dessa vez vai ser de cor, hein? É, essa vez não cai. Essa vez não, com a raiz da Marga. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai, vai dar merda, vai. Bora? Bora. Bora. Ó, se der 300 likes nesse vídeo, vou fazer a pausa de rosa e ele raiz da Marga demorou. Fechou, fechou. Nós. Coicinho, ninja flow. Vai dar uma, ninja flow? Vai, vai, ninja flow. Quer gravar mais um? Vou gravar. É isso aí? Não sei, vai. Grava, vai e fala o vídeo que é o vídeo de nós quatro juntos. Mete dentro do like aí. Deixa nos comentários. Aí, rapaziada, vamos usar um monstro. E aí, galera. Metendo terror na cidade. Quem quiser, mano. Quem quiser o vídeo de nós quatro juntos no rolê, mano. Deixa nos comentários aí embaixo, mano. Que se chegar... Quanto, mano? 200 likes? 200 likes, mano. 200 likes, mano. 200 likes. Um pouquinho, mano. Nós vamos perder um rolêzão monstro, monstro. E aí, mano. E já é de 150, é essa? Life 675, start 150. Essa aqui é a manca. Essa aqui... Essa ali é só guinche. Só guinche. Não, pode crer, rapaziada. Deixa aí nos comentários. E aí, se inscreve no canal do Panda aqui, ó. No meio do 5021. E desse contato aí, GLM. Se inscreve lá que é só um vídeo, só um nosso aí. 5 só de camarote, Léo. Chega aí, Jean. Chega aí, Jean. Chega aí, Jean. Rapaziada, mais um parceiro aqui de Joinville. Mais um Jean, mais um Jean. Mais um Jean. Rapaziada, mais um Jeanzão aí, comparecendo no YouTube. Vamos lá. Jeanzão, Clio Vlogs. Jeanzão, Clio Vlogs. Você que precisa de dica pra manutenção do carro, follow o vídeo do canal do cara aqui. Lá você vai achar tudo que você precisa, né? Lá, atenção automotiva, review de produtos. Só entra lá. Morou, é nóis. Adeus. Aí, galera do meu canal. Vocês conhecem essa figurinha aqui, né? Vocês já conhecem ela, né? Ela veio aqui só pra dar um oi, a brilhantar um pouco esse vídeo. Eu tô te pagando, tá? Leisão, depois. Leisão, tá bom. Eu sou rica! Eu sou rica! Então, galerinha. Vinha brilhantar o canal do Puanano. É isso aí, ó. Ela foi a nossa entrevistadora desse terceiro encontro de YouTubers aí. Muito mesmo. Ela entrevistou legal, fez uma técnica, fez eu tomar muito chá de bolo. Espero que alguém gravou. Tá bom. E vai ter volta, tá? Só pra deixar registrado isso aqui. Olha que aprontado, Japão! Então, rapaziada. Esse foi o rolê de hoje, certo? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse encontro de YouTubers que teve aí. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, dos takes, né? Eu fiz vários tukzinhos aí. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal do Seco. Deixa o like lá. Quem vim pelo meu canal lá no canal dele. Comenta lá no último vídeo, ó. Vim pelo Puan da Motovlog. Isso é bom pra gente saber quantos inscritos nossos a gente tá compartilhando aí dos mesmos ideais. Certo, rapaziada? Então, é isso aí. Se inscreve no canal do Seco. Deixa o like nesse vídeo aí. Compartilha. E tamo junto. Se não é um recado. Não esquecer. Seco 021 Motovlog. Seco 021 Motovlog. O link vai tá aí na descrição. Se não tiver na descrição, o primeiro comentário que tiver nesse vídeo vai tá fixado ao topo aí. Todas as pessoas que passaram nesse evento aí que eu entrevistei, que conversei lá no evento. Demorou? Então, é isso aí. Tamo junto. E vai ser aí um videozão, um monstro aí com o Seco, com o GLM, com o Fidencio, certo? Só os Motovlog Mídia. Só os Motovlog Mídia. Só os Mídia. Vai dar problema. Chama. Vamos no T4, que eu não vi a cidade da Vessa. E vamos assim, ó. Vamos seguir assim, ó. Eu nem me lembro o que aconteceu. Eu nem me lembro o que aconteceu. Do imprevisível